Olá, Cenas do Brasil está no ar. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Você pode participar com perguntas e comentários pelos telefones 61-3799-5198 e 3799-5859, pelo e-mail cenasdobrasil.com.br, pelo facebook.com.br e também pelo Twitter, www.twitter.com.br. Participe! A Secretaria Nacional de Juventude foi criada em 2005 e junto com ela foi instituída uma política nacional para os jovens, um marco na agenda da juventude no Brasil. Recentemente entrou no ar o Participatório, o Observatório Participativo da Juventude. Ainda em fase de desenvolvimento e testes, esse espaço virtual e interativo pretende ser um ambiente para a produção do conhecimento sobre e para a juventude brasileira. com participação e mobilização social. Quais têm sido as ações do governo para ouvir os jovens e construir uma política própria para eles? Hoje vamos conversar sobre essas e outras questões com nossos convidados. Severine Macedo, Secretária Nacional da Juventude, e Max Maciel, Coordenador-Geral da Central Única das Favelas no Distrito Federal, a Cufa DF. Boa noite, gente. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado. Prazer em recebê-los aqui. Antes da nossa conversa, vamos ver um vídeo institucional que apresenta o Participatório. O Participatório, Observatório Participativo da Juventude, é um ambiente virtual interativo voltado à produção de conhecimento sobre, para e pela juventude. E também a participação e mobilização social. Inspirado nas redes sociais, quer promover espaços e discussões com foco nos temas ligados às políticas de juventude. Para isso, basta se cadastrar e começar a debater os assuntos, que podem ser propostos por você ou por outros usuários do participatório. Interagem neste espaço, além dos jovens, redes, coletivos, movimentos sociais, gestores, pesquisadores, parlamentares e todos que queiram contribuir e integrar-se às discussões propostas. O que for debatido poderá auxiliar, por exemplo, para o aperfeiçoamento ou a criação de políticas públicas, legislação, produção de conhecimentos e outras questões relevantes para a juventude brasileira. Ele faz parte das ações de diálogo abertas pela Secretaria Nacional da Juventude, com universidades, instituições de pesquisa, movimentos sociais e culturais da juventude e as representações juvenis já presentes em diferentes campos. O participatório não é uma rede de relacionamento. O foco é a troca de experiências, informações e conhecimentos. Essa é a oportunidade de você, jovem, ter voz. Nós queremos que você participe conosco e contribua com ideias e conhecimentos para um país cada vez melhor. Para você que tem um monte de coisa na cabeça, conecte, converse, construa. participatório.juventude.gov.br. Uma iniciativa da Secretaria Nacional da Juventude e do Governo Federal. Então, secretária, parece ambicioso, né? O que se pretende com esse participatório? Bom, o participatório, ele vem sendo desenvolvido há algum tempo já. Nós previmos no nosso plano plurianual a criação de um observatório de juventude, com o objetivo de ampliar a formulação sobre o tema, a construção de indicadores e dados de conteúdo sobre juventude. Ao mesmo tempo que a gente queria que fosse um observatório estático, só como um banco de informação. Então, essa ideia, ela foi migrando, foi sendo construída tanto com uma rede de observatórios, quanto com universidades, com os próprios jovens, com o Conselho Nacional de Juventude. E a gente chegou numa formulação, numa proposta, numa formulação usada, como você fala, que é de juntar produção de conhecimento, mobilização nas redes, mobilização de juventude e fortalecimento dessas redes e participação por meio de um espaço virtual. Nós, desde a instituição da Política Nacional de Juventude, em 2005, com a criação da Secretaria de Juventude e uma série de programas, o Governo Federal apostou na participação já como uma premissa da construção da Política de Juventude. Por isso, junto com a Secretaria, foi criado o Conselho Nacional de Juventude, que é composto por um número maior, inclusive, de entidades da sociedade civil do que do próprio Governo Federal e a gente tem estimulado a criação de conselhos estaduais, municipais. Realizamos duas conferências de juventude que mobilizou mais de um milhão de jovens na etapa de 2008 e na etapa de 2011, mas a gente resolveu agora abrir um canal, além de fortalecer os espaços institucionais, como os conselhos das conferências, as audiências, as mesas de negociação, um espaço interativo, virtual, de discussão pela internet, potencializando o que os jovens já vêm fazendo, os jovens dialogam pelas redes sociais cada vez mais, as manifestações recentes que tiveram agora no país apontam isso cada vez mais, as pessoas usam esse espaço não só para trocar, para se relacionar, mas para se mobilizar. Então, o participatório com este formato não foi uma novidade agora a partir das manifestações, é importante registrar, acho que a gente já estava nessa construção, nesse diálogo. O que a gente quer é que ele seja um espaço para além de produzir conhecimento da sociedade para o governo, do governo para a sociedade, nessa troca, ser um espaço de consultas públicas sobre temas de interesse da juventude, ser um espaço de troca entre os próprios jovens. Então, o Max, se estiver querendo pautar um tema que é importante para a Cufo, para a sua comunidade, pode abrir um espaço de debate que a gente vai estar interagindo, queremos poder mapear as sugestões, levar isso para os ministérios, ou seja, é um espaço que a gente quer potencializar outras formas de participação a partir da internet, potencializando esse canal. É óbvio que a nossa expectativa não é sanar todo o desafio que o governo federal como um todo tem de ampliar novos mecanismos de participação. Esse é um instrumento de diálogo com a juventude, com os temas de interesse da juventude, e dos temas que a gente também vai ter condição de abrir para consulta, para construção. Por exemplo, o sistema nacional, a presidenta Dilma vai estar sancionando o estatuto agora dia 5 de agosto, o estatuto da juventude, nós teremos seis meses para instituir um sistema nacional de juventude, ampliando o papel dos estados e dos municípios na execução das políticas. Nós queremos abrir pelo participatório uma consulta para que os jovens opinem como é que o sistema tem que ser constituído, qual o seu papel, ampliar a responsabilização dos entes federados em relação ao tema. Então, ele é um mix que vai juntar essa ideia de produção de conteúdo, mobilização em rede e participação social por meio da internet, muito inspirado nas redes, como o vídeo apresentou. A gente não pretende, nem quer, nem acha que o papel do participatório é substituir qualquer rede atual. Ele deve estar integrado a essas redes, potencializando os debates que elas já vêm fazendo, mas é um espaço que a gente permite a gente fazer uma síntese, porque a gente vai estar interagindo permanentemente com esses jovens. Max, como é que vocês da Cufa veem essa iniciativa? Então, primeiramente, boa noite a todos. Quero agradecer pelo convite estar aqui. É sempre bom poder contribuir, principalmente com uma temática como essa, que é uma temática que a gente vem há mais de 10 anos fortemente trabalhando para que seja muito mais que debatida, mas executada nas suas esferas e que deixe de ser uma pauta negativa e passe a ser uma pauta positiva. A gente observe isso com muito bons olhos, a gente, enfim, ficamos muito felizes e que mostra claramente que o Estado está entendendo e está ouvindo até a partir desses últimos movimentos, as últimas movimentações que ocorreram no país. E a nossa preocupação, inclusive, no sentido de contribuir para que isso possa dar vazão, no sentido de contribuir para que isso dê resultado, é que o Estado arruma mais uma vez um canal onde a grande dificuldade que a gente visualiza é dar vazão a tudo aquilo que vai ser dito lá. A juventude, a gente brinca que ela chega, cansa e vai embora. Então, ela está muito mais dinâmica e as respostas precisam ser também nessa mesma velocidade. Então, a gente acredita que é um dos mecanismos de participação da juventude, inclusive aquela juventude que não se reconhece ou não quer ser reconhecida enquanto representado por um CNPJ, por exemplo, ou um partido, ou um movimento social organizado, enfim, uma associação, seja ela o que for, mas ele por livre e espontânea vontade em querer dar a sua opinião. Acho que o desafio do Estado é justamente filtrar todas essas opiniões e conseguir também nessa dinamicidade dar resposta e dar vazão a tudo aquilo que vai gerar. Porque você imagina que o participatório vai ter aí um nível de contribuições de todas as espécies, com baixa ou não contribuição, com altíssima contribuição. Então, fazer um bom filtro disso e conseguir dar uma resposta inloco para aquela demanda que talvez ele precise, para aquele debate que ele almeja, eu acho que esse é o grande desafio, porque deixa de ser formal essa instância de participação, porque essas participações têm sido formais, são conferências, são conferências livres, algumas audiências, enfim, passa a ser de espontânea. Em determinado momento, se bilhões de pessoas têm acesso à internet, milhões no Brasil têm acesso à internet, fica muito mais fácil e prático você interagir e naquele momento você poder se expressar, dar opinião, contribuir. Então, obviamente que essa dinâmica e filtrar isso vai ser o grande barato dessa nova construção. Pois é, secretária. No início eu falei da ambição, que parecia uma coisa de internet estar aberta para o mundo inteiro participar e o Max fez então referência a essa dificuldade, dar vazão a tudo isso que vai ser colocado lá. Como é que a secretaria está se preparando ou já está preparada para isso? Nós estamos nos preparando, é um instrumento novo, assim como o governo como um todo, inclusive apresenta a Dilma, nos seus pronunciamentos ter levantado muito isso. A gente quer cada vez mais criar novos canais, discutir com profundidade, tanto a questão da participação quanto o próprio sistema político, para as pessoas se sentirem mais perto, poderem incidir mais na agenda política do país. Então, eu diria que o participatório, ele vem se somar nessa estratégia. É óbvio que a gente quer com ele, é que ele seja um espaço onde as pessoas possam trocar experiências, por exemplo. Uma rede de conselhos, a rede que a Cufa promove, que quer interagir com outros atores, tem um núcleo forte, por exemplo, de jovens pelo meio ambiente, que basicamente a mobilização se dá por meio da internet. Então, tem um espaço que não substituirá nem o espaço de organização dos próprios movimentos ou dos jovens que não se reconhecem no movimento, como falou o Max, mas que querem opinar ao tempo em que esses jovens podem abrir comunidades para discutir entre si, assim como eles podem dialogar com o governo e a gente vai poder responder, obviamente, a secretaria aquilo que está sob nossa responsabilidade. O que não estiver, a gente vai estar remetendo e dialogando com os outros ministérios. É importante destacar muito isso, a nossa tarefa é de coordenação e de articulação da Política Nacional de Juventude. A gente está na Secretaria-Geral da Presidência, tem uma tarefa muito mais meio do que finalística e também executamos um conjunto de ações, mas não é de inteira responsabilidade da Secretaria e a execução de toda a política. A gente articula, coordena, pensa junto, executa em parceria um conjunto de ações, mas a pauta de educação, por exemplo, a responsabilidade da execução é do Ministério da Educação, da Cultura do Minc, ou seja, então este link é um desafio, com certeza, que nós teremos, até porque a gente lançou agora e estamos testando essa plataforma. O participatório está em versão beta, porque ele ainda está sendo desenvolvido, nós estamos fazendo essa plataforma em parceria com a Universidade Federal do Paraná, com os professores, com os estudantes, com a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, tem uma troca também que está propiciando desenvolver tecnologia em relação ao participatório. Então, essa versão beta, a gente vai estar testando, obviamente, os aplicativos que já estão funcionando no participatório, mas a gente também está criando outros aplicativos. E esse período é o período, inclusive, que as pessoas podem opinar. Está legal nesse formato? Não está? Muda? Melhora? Adequa? Então, é um período, de fato, para fazer esses testes. E, obviamente, essa preocupação do Max e que tu levanta é central à capacidade de resposta. Então, além de remeter para os ministérios aquilo que nós não temos condição por não executar essa política de responder, mas faríamos essa articulação porque é a nossa atribuição, a gente vai abrir consultas específicas. Então, agora, tem um processo inicial, uma pré-consulta, como a gente está chamando, porque nós estamos desenvolvendo, finalizando o aplicativo para poder fazer a sistematização e dar um retorno sobre três temas prioritários, que aí foi a gente que pautou. Assim como os jovens podem dizer, olha, a gente gostaria de fazer uma consulta sobre um tema específico, que é mobilidade e direito à cidade, muito em função da pauta que os jovens foram para a rua cobrando isso, não é a questão só do transporte, tem uma questão toda do direito de ir e vir, do direito aos equipamentos, à cultura, a viver a cidade e o campo, o direito ao território de maneira mais ampla, do que somente ao direito à cidade, é um desafio. Um segundo tema, que é o enfrentamento à violência, uma das questões hoje centrais do ponto de vista da agenda de juventude. A gente avançou muito nos últimos anos, no nível de escolaridade, em todos os níveis, mesmo numa crise internacional que também incide no país. Continuamos gerando emprego, incluindo as pessoas, mas a violência continua crescendo. Esse é um problema seríssimo e que atinge especialmente os jovens negros das periferias, dos grandes centros urbanos. Nós temos 132 cidades no Brasil que agregam 70% dos homicídios do país, então ela está muito centrada nas grandes cidades, nas regiões metropolitanas, territorialmente concentrada, em territórios que já são excluídos de um conjunto de direitos, e ela atinge especialmente os jovens negros. Então, a gente acredita que tem um fator também do racismo, além da banalização da violência, que exclui especialmente a juventude negra e que se expressa de maneira mais pesada nos homicídios no país. Então, a gente está desenvolvendo um plano que é o Plano Juventude Viva, um plano integrado, articulado com 10 ministérios do governo federal, coordenados pela SNJ e pela CEPIR, de prevenção à violência. E a gente quer discutir com a sociedade, então a gente faz parte dessa estratégia participatória também, consultar sobre o problema e sobre as alternativas para fortalecer o plano, discutir a expansão, a gente pretende chegar em mais estados esse ano, nós iniciamos por Alagoas, então esse é um segundo tema, porque é uma das grandes prioridades das pesquisas, das ruas e da realidade, dos próprios indicadores e das denúncias que os movimentos vêm fazendo. Há anos a gente tem uma dívida histórica em relação a esse tema no Brasil. E um terceiro... Max, você inclusive estava... Desculpa, secretária. Não, eu falo bastante. É porque o Max estava falando sobre isso, sobre essa questão, antes da gente entrar no ar, sobre a questão do jovem que está morrendo efetivamente, né, Max? Na verdade, inclusive, assim, só fazendo até uma parte na secretária Severini e colega, né, apesar de que somos colegas, justamente esse debate de que o participatório é mais uma instância da construção de uma política pública, né? Principalmente na perspectiva do controle social também. Quer dizer, a gente quer ajudar a formular, a gente quer ajudar a executar, a gente quer ajudar a avaliar, mas a gente quer permanentemente fazer o controle social, inclusive nessas instâncias. Obviamente que pessoalmente, institucionalmente, a gente defende, por exemplo, que a secretaria vira um estado de ministério. Isso por quê? Porque a gente sabe dessa demanda, nós, enquanto base, observando, olhando para cima, dizendo o seguinte, olha, quanto é difícil você interagir, por exemplo, com a pauta do Ministério da Justiça na questão da juventude, sendo que a prioridade de alguns estados não é criminalizar, às vezes, essa juventude. E quando se fala da violência, onde eu falo dessa criminalização? Ela está basicamente, e é comum a gente ver as políticas sendo desempenhadas em muitos municípios, onde ele fala, isso é muito clássico, assim, ah, nós vamos construir a praça esportiva, porque a praça esportiva vai reduzir a violência. Para nós, isso é a inversão do Estado Democrático de Direito para o Estado Penal. Nós não queremos a praça esportiva para reduzir uma violência. A gente quer a praça esportiva porque é um direito nosso de ter acesso ao esporte e ao lazer, né? Mas essa justificação de sempre atelar alguma política relacionada à juventude, à questão da violência e da segurança pública, isso nos preocupa, né? Não é o caso da juventude viva, muito pelo contrário, a gente conhece a juventude viva, é justamente desmistificar isso, mas a nossa preocupação é que sempre tem esse olhar, e às vezes esse olhar cola, cola na mídia, cola com alguns movimentos, eles incorporam, reforçam isso, né? Ah, não, a gente precisa aqui de uma escola, porque a escola vai reduzir a violência, precisa do centro de cultura porque vai reduzir a violência, não, a gente precisa do centro de cultura porque é um direito nosso, né? Porque está garantido, enfim, explicitamente na Carta Magna que isso é um direito da população de ter acesso, eu não preciso ter acesso porque eu simplesmente estou morrendo, né? Então, assim, essa é uma preocupação que a gente bate bastante, reforça bastante, a gente não gosta de ver isso nos textos que algumas pessoas, inclusive discursos públicos costumam a fazer achando que isso é, não, ó, tá vendo, vamos reduzir a violência, muito pelo contrário, como a secretária bem diz, o foco da violência juvenil é territorial, né? Se você faz um recorte, ele está ali, se brincar, ele está, inclusive, em bairros dentro desse... Então, ele tem um foco específico, porque ele não é atingido, esse foco específico está justamente em comunidades, em mais desvantagem social nesse país, só no Distrito Federal, por exemplo, nós temos mais de 740 mil jovens, uma população de aproximadamente 2 milhões, a gente é um grande número, né? Quer dizer, ela precisa ser reconhecida para além, né? E quando eu falo jovem engraçado, é que isso também foi uma coisa muito interessante quando a gente fala da questão da violência, a gente conseguiu no Brasil reduzir a mortalidade infantil, foi um tema debatido bastante na década de 80, no início da década de 90, né? Então, hoje a gente salva a criança, a gente tem conseguido salvar essa criança, só que ele tem morrido na juventude, então aquela criança que não morreu na infância, hoje ela morre na juventude, então meio que mudou, porque a gente não conseguiu fazer isso uma pactuação integral da atenção a esse jovem. Então, a gente focou na criança, porque é uma demanda legítima dos movimentos sociais na época, importantíssima para o processo, contudo a gente não observou e isso, inclusive, grande parte dos movimentos sociais tem uma parcela de contribuição nisso, por quê? Se a gente busca quais são os projetos hoje desenvolvidos pelas organizações que tem como foco, por exemplo, jovens de 18 a 29 anos, né? A maioria é criança e adolescente, eu falo na experiência com o programa Jovens de Expressão em Ceilândia, nosso público específico é de 18 a 29 anos, que é justamente aquele jovem que em tese terminou o ensino médio ou que evadiu o ensino médio, que é um grande debate a evasão do ensino médio, né? Jovens estão invadindo muito o ensino médio, precisa ser reformulado o ensino médio no nosso país, né? Onde ele, 17 anos e 12 meses, ele virou adulto, né? O cara virou adulto, dormiu a cor do adulto, então o pai e a família vão cobrar dele uma responsabilidade maior, a sociedade vai cobrar desse jovem uma responsabilidade maior, responsabilidade essa não assegurada historicamente. Então, a busca pela renda é, nas nossas comunidades, um grande fator de desestima ao ensino é a educação, primeiro porque a escola, em tese, pedagogicamente está falida, né? Não comunga com a realidade da comunidade, a grande maioria. Então, a gente precisa de projetos, de ações dos movimentos também focados para esse público, Certo. Como é que a gente muda o comportamento, como é que... Dessa galera, que é essa galera que está morrendo, e está morrendo esse homem jovem negro de periferia. Então, eu fugi da estatística porque eu completei 30 anos, né? Mas, em tese, até ano passado, o meu risco de não estar aqui, por exemplo, era muito grande porque isso é uma realidade. Antes de continuarmos nossa conversa, vamos ver uma reportagem de Daniela Almeida, aqui da TVNBR. Na Ceilândia, que há alguns anos era considerada pelas autoridades uma das regiões mais violentas do Distrito Federal, atualmente os jovens têm espaço para o lazer e o esporte. A conquista foi estimulada pela CUFA, a central única das favelas. Com o projeto Jovem de Expressão, a entidade oferece sala de internet e aulas a jovens de 18 a 29 anos, moradores da cidade. Um deles é o Matheus. Na sede da CUFA, a fotografia virou paixão e, quem sabe, pode até virar profissão. Eu quero me especializar nessa área porque, tipo, hoje em dia, bastante, tipo, o mundo gira em torno da tecnologia, na verdade. Então, eu quero me especializar nisso porque fotografia, né, audiovisual, os que estão tendo aqui vão me ajudar bastante. No ranking das aulas preferidas, a dança ganha disparada. A música embala mais que corpos. Em jogo estão os sonhos e o futuro. Estou querendo dar aula em academia, né, aprendendo a passar as coreografias, né, com o professor Guilherme, Guilherme Alves, um ótimo professor. Estou aprendendo e, se Deus quiser, vou dar aula em um monte de academia. A CUFA chegou à comunidade há sete anos e tem ajudado a mudar vidas e o histórico de criminalidade local. A intenção é fazer também uma ponte na comunicação entre os jovens e os governos para solucionar problemas como violência e a necessidade de políticas de emprego, cultura e educação. Esses jovens precisam ser ouvidos, precisam de espaço. E quando eles se unem, eles têm poder da mudança. É o que aconteceu aqui. Eles se uniram, a gente tem uma sala de dança porque eles pediram a sala de dança como eles quiseram, com espelho, com barra. Eles começam a partir daqui, andar pela cidade, visualizar outros olhares, né, quer dizer, olha, não dá para jogar lixo na rua porque o espaço é meu também. Você começa a trabalhar essa mudança de comportamento a partir daí. Se a juventude quer falar, reivindicar direitos e ter melhores serviços públicos, o governo federal está disposto a ouvir mais essas vozes. Por isso, lançou a primeira versão do participatório, como é chamado o Observatório Participativo da Juventude. O instrumento virtual chega para potencializar o diálogo com a sociedade civil sobre políticas públicas para jovens brasileiros. Tem uma parcela importante da população, inclusive foi as ruas, como você lembrou, que não participam de uma organização, como a gente é acostumado a sentar e negociar, que quer poder opinar e não só de uma conferência em outra, mas nesse meio tempo. Então, o participatório começou a ser gestado inicialmente como espaço de produção de conteúdo colaborativo e ele foi sendo aperfeiçoado. É absolutamente democrático e livre essa participação e o governo, quando faz, quando cria essa ferramenta, é porque ele tem a convicção de que ouvindo a gente erra menos e temos que ter a coragem do diálogo, de ouvir aquilo que nos agrada e que não nos agrada. Os usuários podem acessar o conteúdo do site, criar um cadastro ou usar perfis em outras redes sociais para se conectar. O que a gente quer é integrar o participatório com as outras redes, para que os jovens possam entrar pelo Facebook, no participatório, divulgar o que o participatório está discutindo no Facebook, no Twitter e vice-versa. Mas nós não vamos competir, não queremos, não é esse o objetivo, é ter um canal a mais e diálogo sobre juventude no Brasil. No primeiro mês de funcionamento do participatório, vai ser aberta uma consulta pública com quatro temas. Enfrentamento da violência, mobilidade nas cidades, reforma política e estatuto da juventude. Este último tema vai poder receber sugestões após a sanção da presidenta Dilma Rousseff. Estamos de volta. Secretária, no primeiro bloco eu interrompi a sua fala e você estava colocando uma questão de uma terceira consulta pública que vai ser feita agora, não é isso? Isso, nós estamos às vésperas da sanção do estatuto, que é uma conquista de quase 10 anos, de uma geração inteira que estava reivindicando uma legislação específica que ampara a execução das políticas públicas no Brasil, será sancionado pela presidenta agora no dia 5 e aí nós teremos a responsabilidade de elaborar um sistema. O estatuto é uma grande declaração dos direitos dos jovens, a gente fala que os jovens são sujeitos de direitos e o estatuto ele define quais? O direito ao território, à mobilidade, à segurança, ao meio ambiente, à participação são vários temas do ponto de vista dos direitos, mas o legal do estatuto é que além dele definir o que é ser jovem, definir os direitos, ele também aponta a responsabilização do Estado para a execução dessas políticas. Não basta dizer que temos que ter direitos assegurados, como se executará essas políticas, né? Então, o sistema vai ser a base da definição do papel, a melhoria da definição do papel do governo federal, dos estados e municípios, a institucionalização da criação dos conselhos, de outros espaços de participação social, a definição do orçamento para a execução da política. Então, a gente quer abrir agora, a partir da sanção, um espaço de consulta para que os jovens opinem também sobre esse sistema. Nos ajudem a fazer o debate com as prefeituras, com os estados, óbvio que a gente vai fazer esse diálogo direto com os gestores, direto com os conselhos, mas queremos ouvir a opinião dos jovens que, como falou o Max no início do programa, não necessariamente participam de alguma rede, mas querem opinar individualmente sobre essas questões. E uma outra temática que a gente já está aberta para o diálogo é sobre a reforma política, né? Um grande tema que está em debate na sociedade, a sociedade toda reivindica mais representação, maior proximidade, não só uma democracia representativa, mas participativa, ou seja, aprofundar a discussão acerca da reforma política com a opinião dos jovens vai ser fundamental, especialmente porque eles não se sentem representados pelo atual sistema político, né? Então, que mudanças são necessárias nesse sistema para que os jovens não só possam incidir sobre ele, mas estar lá, estar na Câmara, estar no Senado, estar no Executivo, ou seja, que sistema é possível para ampliar, inclusive, a participação direta desses jovens? Então, esse é um outro espaço aberto. Então, a gente quer agora garantir um mês de consulta a respeito desses temas, mas independente das consultas nessas temáticas, tem vários eventos, várias discussões que as pessoas já abriram e a ideia é essa, assim, que a galera pauta. Tem debate sobre a redução do mercado penal, sobre a corrupção, sobre experiências de execução de política de juventude nos municípios, ou seja, aberto ao diálogo. É óbvio que a nossa maior responsabilidade agora é dar uma resposta sobre as consultas e encaminhar essas sugestões para os órgãos responsáveis. Podem ser que os jovens façam sugestões sobre questões que incidam na legislação, que tenham que se materializar em algum projeto de lei que vai para a Câmara Federal. Tem questões que podem ser de responsabilidade do Executivo e é essa sistematização final que a gente quer fazer a partir dessas consultas. E já começamos a receber perguntas dos nossos espectadores. Olha, tem uma pergunta do Josimar Vitor do Nascimento, de Palmeira, no Paraná. Ele fala, boa noite, gostaria de perguntar aos convidados qual é o caminho para despertar o interesse dos jovens para a participação na elaboração de políticas voltadas para a juventude. Bom, Josimar, eu acho que, para falar da minha contribuição, é primeiro que nesse momento, principalmente aquela juventude de 10 anos atrás, que em tese sempre participou de movimentos, e hoje essa não participa organicamente de um movimento, o principal caminho é ouvir essa galera, escutar e se aproximar dos agrupamentos que elas estão hoje, desvinculando. Por que digo isso? Porque é comum hoje a gente, no mundo adulto, como se dizem, dizer que o jovem de hoje é um jovem que está alienado, está de boa, não se interessa por política, não se interessa por mudança. Eu discordo, eu acho que o momento mudou e nós não conseguimos acompanhar esse momento. na verdade, a gente não está conseguindo ouvir as novas demandas, ouvir as novas formas de eles se organizarem e as novas formas de participar. E aí, no qual eu parabenizo, que é, quer dizer, se criar um sistema onde ele possa participar além do que é o formal, é um dos caminhos, viu, Josimar? Então, eu penso que tem que começar a propiciar esses jovens, esses espaços. Eu, enfim, gostei de ver ali a matéria do jovem de expressão, que é mais ou menos aquela prática. Quer dizer, a gente tem que começar a mudar esse discurso, por exemplo, de tirar o menino e o jovem da rua, né? Vai botar quem, então? Tira fica onde? Eu acho que nós temos que ocupar a rua, nós temos que transformar a rua num espaço saudável, num espaço agregador, feliz, de vivência. Esse espaço propicia esses jovens a se organizarem, a se aglutinarem e ali a fazer a participação. Por quê? Porque, ao vivenciar a comunidade, ao vivenciar a rua, eles vão poder, claramente, começar a observar melhor e cobrar melhor e cobrando melhor, fazendo parte desse sistema e se interessar, quem sabe, a discutir. Eu penso que o caminho é ouvir essa galera, interagir com eles e tentar entender qual é a melhor forma que eles estão querendo participar e não a gente querer dizer qual é o melhor caminho. Então, secretário. Eu acho que o caminho é por aí, é chegar onde esses jovens estão, né? Durante o período de implantação da política nacional, no início da formulação da secretaria, do conselho, no projeto Juventude, as organizações que vêm historicamente pautando esse tema, pautavam muito o seguinte slogan, a política não pode ser para a juventude, ela tem que ser de, com e para. Parece que está ultrapassado, é um jargão que a gente usou há muito tempo, mas não está tão ultrapassado assim, na medida em que ou a gente fala pela juventude, ou a gente acha que os jovens não querem vir porque eles não veem onde a gente está. Isso que o Max fala é muito real. Então, o jovem está na escola, ele está na comunidade, ele está na rua, ele está no meio rural, que é um segmento que é difícil de fazer esse diálogo. Eu venho do campo e já vivenciei efetivamente na pele esse distanciamento territorial, inclusive, assim como os jovens das periferias muitas vezes têm menos acesso tanto ao poder público quanto aos equipamentos públicos. Então, acho que as estratégias têm que ser as mais variadas possíveis no sentido da aproximação e dialogar a partir dos próprios interesses dos jovens. Então, as redes sociais, sem dúvida nenhuma, são um instrumento, mas também tem os jovens que se organizam e também tem os jovens que não estão afim de participar, mas querem opinar no próprio local de origem, no seu próprio local de atuação. Então, acho que não há uma receita única. Eu acho que há que potencializar os espaços e criar novas formas de estímulo, sempre pensando do jovem para a gente, né? É engraçado falar isso, mas acabamos de passar, né, Max, dessa faixa etária dos 29. Então, é para a gente não reproduzir o erro de achar que falando para essa galera, a gente vai estar representando e conseguindo assimilar todas as demandas, porque as demandas são múltiplas. Não é só a educação, a educação é sempre um dos principais pontos de preocupação dos jovens, mas é a questão do enfrentamento à violência, mas tem um jovem que quer discutir a cultura, que quer discutir o meio ambiente, que quer discutir a melhoria da sua comunidade local, que se organiza num grupo de voluntariado para isso, que se organiza pela sua própria religião ou por não ter uma religião. Então, as formas de participação são múltiplas, as demandas são múltiplas, por isso que é tão complexo, né, e não dá para dizer que é uma receita única e que tem que entender um pouco melhor esse mundo juvenil aí que a gente vivencia. O jovem quer também saber de política, sim, né? Nós temos aqui a participação de Mandaguari, no Paraná. Quem faz a pergunta é o Edgar Santos de Assis. Ele pergunta o seguinte, vocês acham que se o jovem participasse mais das questões políticas do Brasil, mudaria o cenário nacional ou não? Claro, claro, né, ninguém pode discordar, né, que não, mas eu acredito que ele está participando, né, de alguma forma ele está participando. Eu acredito que o que aconteceu a partir do dia 16, 17 de junho foi, na verdade, um estopim da ausência de escutar como esses jovens estavam, quer dizer, estão gritando de alguma forma, às vezes a gente nega isso porque nós estamos acostumados e atrelados a entender o padrão formal de participação, né, ou ele tem que estar vinculado a um partido, ele tem que estar vinculado a uma associação, a gente tem que frisar isso porque isso mudou, está na cara que mudou, está óbvio que mudou. Talvez a qualidade da participação é que pode ser questionada, qual o tipo de qualidade de argumento, qual o tipo de qualidade, inclusive no entendimento da sua, de clareza da sua definição do que ele quer, né, muitos jovens falam assim, não, eu quero mais educação, mas não diz qual educação, né? Essa que serve a gente, qual é a educação, acho que esse é o debate que tem que aprofundar, mas é óbvio que, óbvio que quanto mais participação, mais integração desse jovem com a sua vida cotidiana, como bem a secretária disse, no dia a dia da sua comunidade, que passa por suas instâncias, na sua igreja, enfim, até dentro de casa, né, mudaria assim, a questão é que, pelo conjunto da sociedade e o conjunto do parlamento nosso, a gente dá crédito e qualifica essa fala? Ou a gente ainda diz que é coisa de menino revoltado, vai estudar, ou ele não sabe o que está dizendo? Isso é comum de dizer também, como aconteceu com essa manifestação, quando você vê milhares de jovens indo para a rua e algumas pessoas dizendo ainda, eles não sabem o que estão falando, eles não têm o que dizer, como não? Milhares de pessoas na rua, é óbvio que eles têm o que dizer e, obviamente, que o que eles fizeram já mudaram, já impactaram no dia a dia do nosso Congresso, já impactaram no dia a dia das nossas políticas, né? E aí, voltando um pouco da fala que a Severine disse, eu lembro quando a gente participou do Plano Nacional de Juventude, né? Quer dizer, esse debate era muito forte, né? De como a gente vai visualizar a juventude daqui a 10 anos, né? Só que a gente não consegue prever, enfim, como ela vai estar, acho que a gente tem que estar sempre disposto a mudar, a ouvir e avançar sempre. Eu acho que os jovens já vêm, de alguma maneira, contribuindo, né? Na atualidade, com esse processo todo, pautas importantes que estavam travadas, tanto no Parlamento quanto no próprio Executivo, né? A gente está reconhecendo que a gente precisa, no Executivo, criar novos canais, potencializar mais a participação, destravar questões que a gente ainda não teve condições de dar resposta. A Presidenta Dilma anunciou cinco pactos em torno de temas importantes para a sociedade, abrindo um diálogo, mas vem reconhecendo também que a gente trilhou um caminho importante, mas que ainda temos muito para fazer, né? Então, acho que isso, da atualidade, é uma reflexão importante que já é um resultado desse processo de manifestação, né? Mas, historicamente, é importante lembrar que os jovens vêm cumprindo um papel extremamente importante de intervenção política e de mudança política no país, né? Na luta pela democratização do Brasil, né? Enfrentando o problema da ditadura militar, por exemplo, eram jovens que estavam puxando isso com mais força nas ruas. Na defesa do petróleo é nosso, eram jovens que estavam puxando com muita força essa reivindicação e que a gente conquistou muitas coisas fruto disso. Inclusive, esses momentos muito ímpares da participação da juventude remetem, muitas vezes, a uma comparação que a gente também não acha que é a saída de que os jovens do passado eram mais atuantes. É muito entender a conjuntura histórica, inclusive as novas formas de participação, como foi dito. Além da galera ter dado uma demonstração concreta indo às ruas e, como falou a Presidenta, essa energia tem que ser traduzida em resultados concretos. Então, é daqui para frente, eu diria, sim. E, nesse momento, recebemos uma mensagem de Serro Holândia, na Bahia, do Ademilson Araújo. Ele diz o seguinte, quero parabenizar a secretária Severino Macedo pelo trabalho e pelos avanços na elaboração de políticas públicas da juventude brasileira. A mensagem do Ademilson Araújo. Obrigada, Ademilson. E, nesse momento, a gente pergunta ou propõe, na finalização do programa, quais são os desafios que vocês dois veem para trabalhar políticas públicas para a juventude no Brasil? Começando pela secretária. Bom, os desafios são muitos ainda, né? Nós, se formos comparar o Brasil com outros países, a gente é muito mais recente esse tema entrar para a agenda do Estado brasileiro. Foi só em 2005. Tem países do mundo que tem mais de 20 anos instituído políticas próprias. No entanto, o Brasil já é modelo em um conjunto de temas. Então, a velocidade também foi muito rápida. Agora, apenas que a gente conquistou a aprovação do Estatuto da Juventude. Em 2010, que o tema Juventude entrou para a Constituição Federal. Nós teremos agora a responsabilidade de elaborar o plano e o sistema. Então, ainda tem um conjunto de iniciativas do ponto de vista do fortalecimento institucional bastante forte e isso é um desafio. Inclusive, para essa ser uma agenda que os prefeitos, que os governadores assumam com mais força, assim como o governo federal, naquilo que a gente não conseguiu cumprir, que são muitas as tarefas. Uma segunda é aproximar, efetivamente, a política pública e fazer com que ela chegue no território. Acho que esse é um desafio enorme. Nós tivemos, temos quase 2 milhões de jovens já inseridos no ProUni, o Pronatec com uma meta enorme, temos avançado na geração de emprego, mas nós temos muitas vezes jovens que não sabem ainda que essas políticas existem ou que elas chegam desarticuladas nos territórios e esses jovens não conseguem, especialmente os mais pobres, os jovens das periferias, a juventude rural, acessar essas políticas e ampliar seu leque de opções. Acho que esse é um outro desafio enorme, além da gente conseguir integrar mais a agenda do ponto de vista do governo federal. Isso parece burocrático, mas não é, porque às vezes a gente sobrepõe esforço, sobrepõe energias e avançar, efetivamente, num olhar da política de juventude para a promoção da autonomia e da emancipação. A inclusão e a proteção, acho que a gente tem avançado bastante, mas nós precisamos agora fazer com que esse reconhecimento dessa diversidade incida na superação de alguns problemas que a gente ainda não superou no Brasil. Acho que esse é o nosso maior desafio hoje, para além desse que a gente citou, e de fortalecer a participação direta, com participatório e com outros instrumentos, que é o enfrentamento à violência, que é o enfrentamento do problema do trabalho decente e que é colocar a agenda dos jovens que ainda vivem numa situação de invisibilidade com mais força, como o caso dos jovens rurais, como o caso das jovens mulheres. Então, esse é um outro esforço que a Secretaria tem feito, não só com o Plano Juventude Viva, que é o de enfrentamento à violência, está elaborando um programa específico voltado para jovens rurais, que são quem mais migra ainda hoje, do meio rural para os grandes centros urbanos. Nós achamos que o jovem que quer ir para a cidade tem que ir, mas se for um desejo dele, não por falta de condições de ficar no espaço rural. E nós temos ainda um conjunto de problemas relacionados em que pese toda a geração de emprego que a gente tem conseguido, de alta rotatividade, de informalidade, de precarização do trabalho juvenil, que é mais forte do que os outros segmentos, isso abarca especialmente as jovens mulheres e negras. Então, a gente tem essas características aí de uma população juvenil que vem sendo preterida historicamente, que a gente precisa colocar no centro da agenda e esse é o nosso esforço aí no próximo período, junto com o fortalecimento da participação. Max, como é que vocês vivenciam esses desafios de propor políticas para a juventude? Ou seja, da Cufa, natural? Normalmente dizer perfeito, né? É isso, assim, o nosso entendimento, inclusive, nacional, de fato, é fazer com que essa temática, de fato, seja nacionalizada, né? Federalizada, assim, enfim, quer dizer, está de fato no território, no loco no território, em todo o país, quer dizer, estados hoje que ainda não têm uma coordenação de juventude, não têm uma secretaria de juventude, ou ela está atrelada a segundo plano de uma outra secretaria, não têm uma priorização da temática. Então, o nosso desafio é ter uma priorização da temática, nacional, nos estados, que seja um compromisso, assim como o governo federal fez, também nos estados e municípios, seja um compromisso de assumir essa meta, tomar para si esse diálogo e cumprir essas ações. E, obviamente, a questão do território também, para a gente, a gente super concorda. De fato, dentro das nossas comunidades, existe o excluído do excluído, quer dizer, exatamente aquela faixa invisível que é lá que a gente precisa atender, que a gente precisa ter uma motivação triplicada, uma atenção triplicada. Esse vai ser o grande desafio. O nosso objetivo, enquanto sociedade civil, não é substituir o Estado. Nós não queremos ter uma unidade que se equipare em qualidade superior ao Estado, jamais. Nosso objetivo é dialogar com o Estado, apontar o Estado onde eles estão avançando, apontar onde eles estão errando e cobrar, de fato, que isso seja permanente. Então, assim como o Distrito Federal foi, agora, sancionada a lei distrital da juventude, que isso é um grande ganho para nós, quer dizer, a coordenação de juventude do DF está fazendo um ótimo trabalho nesse sentido. Quer dizer, você imagina o Distrito Federal com 53 anos, agora nós, que é a capital do país, só agora que tem essa política, essa atenção, justamente porque foi um compromisso assumido e que se espere que não vire uma política de governo, mas uma política de Estado. A juventude tem que ser a prioridade. Obviamente que daqui aos próximos 30 anos vai ter um declínio dessa faixa populacional, esse boom populacional de juventude. Enfim, a gente não quer que a gente passe a ser a geração simplesmente achando que foi uma geração perdida, foi um vácuo, um buraco, um hiato na história. Muito pelo contrário, que essa juventude sofre justamente o hiato, o buraco de uma ausência de políticas desde 30 anos, 20 anos atrás, nós não podemos permitir isso. Então, o nosso desafio é fazer isso, quer dizer, é contribuir com a Secretaria Nacional, como a gente vem contribuindo, sempre que a gente pode, o máximo possível, estar, inclusive, na ponta, direcionando essas políticas, contribuindo para essa eficácia do atendimento, mas, obviamente, o nosso objetivo não é substituir o Estado. Então, o Estado, a gente ainda cobra e continua cobrando que o Estado é que tenha todos os equipamentos, ocupe e qualifique esses espaços públicos e torne a juventude sempre do ponto de vista positivo e não do ponto de vista negativo, criminal. Pois é, a gente viu aí essa questão do jovem participando, voltando a participar, acordando, como foi colocado nessas manifestações, e a gente viu também os políticos e também o governo querendo entender o jovem. Você disse no programa, Max, que o jovem sabe o que quer. Agora, eu pergunto, ele sabe como se manifestar, como expressar essas suas necessidades, essas suas vontades? De repente, o parlatório pode ser um canal. Eu só quero dizer que a juventude de hoje, que está, enfim, com 22, 17, 18 anos, que em massa, que estava na rua, é que há 10 anos atrás, quer dizer, está acompanhando um processo histórico de mudança muito importante no nosso país. Então, eu acredito que ele acordou por isso, ele acordou porque agora o acesso à universidade não é mais um grande problema, enfim, a gente tem uma série de políticas que têm voltado para ele. Eu falei parlatório, é participatório, né, secretário? A minha observação, enquanto parlamento, é que ele se distanciou tanto dessa juventude que ele não conseguiu acompanhar, né? Então, a minha observação é que o distanciamento foi esse, né? Eu acho que a juventude tem sim, sabe sim o que quer, no sentido, talvez não esteja clareza que nós, para entender, assim, pô, eu quero entender melhor. Então, acho que nós temos que reaproximar dessa molecada, reaproximar dessa juventude, ouvir, dar mais participação, reconhecer essa participação, que é o que muita gente fala assim, poxa, mas a gente não sabe o que eles querem dizer. Então, você ouviu? De fato, você ouviu? De fato, você entendeu? Você quer entender? Você foi lá? Muitos, inclusive, estados têm medo de uma reação dessa, não quer dialogar. Prefere brocar? Bota ali as suas barreiras invisíveis e visíveis, para que essa juventude não tenha um diálogo muito próximo, que isso pode gerar um problema. Esse distanciamento é geracional também, a gente acredita que é um distanciamento geracional, e que houve esse ano uma ruptura muito importante no nosso país e que começa a provocar melhor. Essa galera não está mais para brincadeira, eles têm opinião, sabem o que é sim, talvez não de forma organizada, que eu acho que esse é o debate, assim, que os estados sempre falam assim, bacana, quem é o líder da manifestação para a gente negociar? E não tinha líder, todo mundo ali era, horizontalmente, com a sua pauta, sua reivindicação. Aí é o cumprimento do Estado de saber ter inteligência de filtrar isso, como foi bem feito pelo governo, as causas prioritárias, emergenciais, e aí sim, dar esse tempo de resposta automático, porque todas as demandas que nós ouvimos nas ruas, nesses últimos meses, nenhuma delas é nova. Todas delas é continuidade desse processo da redemocratização do país, do impeachment que ocorreu na década de 90, daquela juventude que, enfim, exigia uma atenção, principalmente para a juventude negra, a questão da violência, o acesso ao direito à saúde, a questão do gênero, como as mulheres, o direito à cidade, da gente poder sair, se locomover, ter um ônibus 24 horas, de reformular esse parlamento e, como a secretária disse, deixar de ser apenas representativo, mas participativo também. Pois é, eu falei que o participatório pode ser um dos canais, mas o participatório sugere, inclusive, a participação nas ruas, né, secretária? Como é que vai ser isso? A secretaria vai participar também desses movimentos na rua, no local? O participatório, ele pretende, ele é um espaço virtual, um espaço que potencializa ação territorial, ou seja, no jargão da turma das novas tecnologias, que eu estou me apropriando também, a gente quer misturar o online com o offline, ou seja, uma atividade que uma organização, que é a CUFA, que um grupo de jovens vai fazer na ponta, pode ser transmitido. O vídeo pode subir, mas para além disso, a gente quer fazer debate na rua, no território, com os jovens e fazer com que aqueles que não vão estar presentes, possam interagir, discutir, acompanhar, assistir. A sanção da Presidenta Dilma no Estatuto da Juventude, dia 5, vai ser transmitido pelo participatório. Então, quem não vai poder estar no Palácio Planalto, vendo presencialmente, vai poder estar acompanhando, além de pela NBR, claro, pela internet, pelo participatório. Então, a gente quer poder fazer essa síntese, porque, no nosso entendimento, não está superada a forma de manifestação na rua. Não está, ela vai ser reforçada, ela é importante. O país avança na medida que as pessoas se mobilizam, pautam temas que, muitas vezes, o governo não consegue resolver imediatamente, porque é isso, a gente tem demandas históricas reprimidas, temos avançado muito, mas a resposta não é automática, ela precisa ser construída. Mas a pressão popular é fundamental para que o aprofundamento das mudanças aconteçam, das transformações aconteçam. Então, eu não acredito que a internet substituirá o processo de mobilização, mas ela potencializa, ela é um outro jeito que veio para ficar numa parcela importante da população que quer opinar desta forma. Então, acho que é uma junção que envolve não só metodologia, só novos métodos de diálogo e participação, mas também de conteúdo. Quando o Max fala que nenhuma dessas pautas são novas, é verdade, elas vêm sendo discutidas há muitos anos, mas elas tomaram uma dimensão mais forte no momento histórico da nossa atualidade. mesmo com esse número enorme de jovens nas ruas, nós tivemos duas conferências nacionais que mobilizou mais de um milhão de jovens para discutir política pública de juventude. As organizações juvenis do movimento negro, do movimento sindical, vêm há muitos anos denunciando o problema da violência, pautando esse tema. Então, tem uma parcela importante da juventude das organizações e da sociedade brasileira que vêm historicamente participando, defendendo as suas pautas, aprofundando o diálogo e tem uma outra geração que entra com mais força agora. Então, eu acho que não deve ter um entendimento de uma dicotomia, de uma contraposição entre organizações tradicionais e novas, antigas ou novas pautas, quem estava dormindo ou quem estava acordado. É uma junção disso tudo, que está fazendo com que esse mix daquele velho entendimento nosso de que a gente avança, tendo um Estado forte, um governo comprometido e um povo na rua. Não foi a gente que inventou, mas acho que essa receita continua valendo muito num país como a complexidade do Brasil, que avançou tanto, mas que ainda tem tanto para fazer. Secretária, nós tivemos a participação agora mesmo da espectadora Elisene Dermone, de Cacoal, Rondônia. Ela quer saber mais informações sobre o participatório. Como é que ela pode acessar, participar, enfim? Bom, agradeço bastante a pergunta. porque a gente está aí nessa fase de teste, já está, tem muita gente participando, são quase 7 mil jovens já interagindo na comunidade. Então, ela pode entrar no participatório.juventude.gov.br, só tem que se cadastrar com o seu próprio e-mail ou com o login do Facebook. A gente tem um termo de uso, o participatório não é pré-moderado, ele tem um termo de uso, como todas as redes têm, de coisas que não são permitidas, conteúdos impróprios. Então, é só entrar, se cadastrar e partir para o bate-papo, para o diálogo. Endereço no vídeo. Max, estamos chegando ao final. Queria saber das suas considerações finais. Nós falamos de participatório, políticas públicas, da juventude. E aí? Realmente, agradecer novamente o convite, viu, Luciano, de estar aqui com a colega, que a gente sempre se encontra nos debates, nas reuniões, e poder ter esse momento, dividir esse momento para uma questão que nós estamos avançando na política de juventude do nosso país. Isso nos deixa muito feliz. Enfim, e quero expressar as considerações finais no sentido de que a gente precisa avançar mais e que a gente precisa começar a entender melhor essa juventude no sentido de ouvir. E aí, desde casa com os pais e com seus familiares, aos seus coletivos organizados, aos professores dentro de sala de aula, à vizinha na sua comunidade, compreender que esse jovem tem muito mais potencialidade do que uma negatividade em si. Então, ao invés de ligar o 190, vamos tentar fazer um movimento para que tenha lá o centro cultural na cidade, para que ele participe do participatório, que ele, enfim, seja empoderado. A gente precisa dar a esse jovem o prestígio, o reconhecimento social e o status que ele merece. Então, se o crime consegue dar isso a ele, nós precisamos fazer com que a escola deixe isso a ele, que os movimentos deixe isso a ele, que a comunidade deixe isso a ele, e não, enfim, ser apenas, simplonemente, uma estatística no nosso país. A gente quer ver isso sanado. Então, quero mais uma vez agradecer, dizer, quem tiver a fim de conhecer mais a CUFA no Brasil, e no Instituto Federal, www.cufadf.org, contribua com a gente, dê sua opinião também, participe, quem é de Brasília, pode visitar alguma unidade nossa, enfim, ficar à disposição de somar. Cufadf.org, endereço na tela, secretária. Agradecer o espaço, o debate, Luciano, o Max, com todos que interagiram com a gente aí dos seus estados. Nosso grande desafio é responder à altura, à demanda de mais de 51 milhões de jovens de 15 a 29 anos no país. A juventude tem um peso econômico, social, político e cultural muito importante. Reconhecer esses jovens como sujeito de direitos, o Estado está conseguindo avançar, e acho que potencializar o seu papel para o desenvolvimento local, sustentável, nacional, é um dos nossos desafios, com o estatuto, com o plano, com o sistema, com novas formas de participação. Vai depender muito do papel que os estados e municípios também vão jogar nisso, e da própria sociedade em continuar nos pressionando, nos pautando, dizendo onde está certo, onde está errado, e contribuindo com a elaboração das políticas. O Juventude Viva, o programa Juventude Rural, o próprio participatório foi construído com a participação das organizações juvenis, e a gente espera criar e aprofundar mais esses canais, tanto dos conselhos, das conferências, e com o participatório, entrar, de fato, nessa nova era de novas formas de participação. Então, eu queria agradecer o espaço e convidar a todos que possam nos ajudar nisso, opinando, criticando, construindo, essa agenda é nossa, e é uma tarefa de toda a sociedade brasileira, potencializar a juventude e não criminalizá-la. Não significa dizer que a gente não tem problemas, tem, e a gente está tentando enfrentá-los. Mas a gente acha que com a participação do parlamento, do executivo, do sistema de justiça, da própria sociedade, dos jovens organizados e não organizados, a gente tem tudo para avançar, porque o Brasil já vem avançando, é aprofundar essas transformações. Então, obrigada. Eu que agradeço participar, qualificando o debate, importante isso, né? Bom, Cenas do Brasil vai ficando por aqui. Hoje falamos sobre Política Nacional da Juventude, agradecemos a presença dos nossos convidados, Severine Macedo, Secretária Nacional da Juventude, e Max Maciel, Coordenador-Geral da Central Única das Favelas, no Distrito Federal, Cufa DF. Agradecemos também a sua audiência e a sua participação. Você pode rever o Cenas do Brasil no YouTube, www.youtube.com.br E pode mandar sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico cenasdobrasil.com.br, pelo facebook.com.br barra tvnbr, ou pelo Twitter, no www.twitter.com barra tvnbr. Sua opinião é muito importante para nós. Na semana que vem, novas cenas, novas questões, a gente se encontra. Até lá! Música Música